A gente é um amigoinho no Labrhizежде, mas Linda! Escolhar esse Eu e ratings lá nobles,itos Escolhar essa fama e tornam a gente você deixa Wadda 1 eT Fui, a gente não pesenta Olha o dedo, o dedo, o dedo. O dedo, o dedo. O dedo, o dedo. um com os outros de perto dos todos os irmão 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 em todos os dias em todos os dias já estão em todo mundo tudo me lembro e depois tem problemas então quem vai ter que não terá atenção não terá atenção então ele não está eu estou falando mas não estou falando eu sou a pessoa que eu estou O que é meu filho que é o meu filho que eu me adoro, mas eu preciso de mim. Eu não me adoro com quem é. Eu não me adoro com 10-15 dias. Eu não me adoro com 10 dias, 1 dia, eu não me adoro com o meu filho. Mas não me adoro. Por que eu não me adoro. Eu não me adoro de mim. Eu não sou mais um grande para quem tem todos os nossos pecados. não conseguimos fazer isso. Então, eles conseguem tudo isso. Então, como você acha que você está indo atrás? Você acha que você está indo atrás? Conte-se. Mas eu não achei que você não achasse. Mas você pode pensar que você está indo atrás e ela está indo atrás. Você está indo atrás e eu não tenho. E eu não me decepciono. Eu não estou tão triste em mim. estrangeira o vídeo nós vamos ver a video na comemunitira queira a parte do vídeo não vergonha hoje em que eu tenho um joão de mim mesmo eu tenho que eu tenho que eu me torno de vergonha agora eu tenho que aprender como eu venho de vergonha aqui sim dizia e e ou 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 ser interessante eu não posso deixar nenhum dia, eu sempre 가�o que eu serei em um dia. Eu não posso estar há mais um dia, eu serei em casa em casa, eu ainda posso estar com os dias. Eu gosto de escola, eu estou atendido para conseguir. Eu também estou com um pouco, eu já tenho um dia, então eu não tenho lugar. Eu não posso estar com os pais e pais, mas tem o que eu morrer. Eu tenho uma espécie devar e pai e pai, então eu não posso estar em casa, então eu não tenho um do jino. Então eu não posso estar bem agora, então eu não vou ficar embora. é ankuiu bye-bye e aí e aí